Música Pessoal chegando aí com mais um vídeo né, 13 horas 35 minutinhos, estamos quase chegando em registro. Vou dar 19 quilômetros para a gente chegar em registro, 50 para Juquiá, 209 para São Paulo. Hoje dia 11 de novembro de 2023. Vamos acelerando aqui. Né, para ver se a gente chega lá na filial hoje ainda, com o tempo de sobra. Esse é o cenário de bairro Conchal a 500 metros. O moleque ali me passou, mas nem sabe que eu sou da Tombini, não tem nenhuma identificação no carro. Não, não tem nenhuma identificação no carro. Não, não tem nenhuma identificação no carro. Estreitamento de pista. É, meu povo. Tarde de sábado. Estamos aí numa tarde de sábado, 11 de novembro. Registro, siga em frente, pare que era a sua ilha comprida a saída a um quilômetro. Saída 458, pare que era a sua ilha comprida a 500 metros. Saída 458, pare que era a sua ilha comprida a 500 metros. Saída 458, pare que era a sua ilha comprida a 500 metros. Rodovia Regis Bittencourt Vou gravar só uns pedacinhos aqui Porque já tem bastante vídeo gravado aqui Nesse mês, né Registro 12 quilômetros do Juquiá 43 Então não gravei nem as descidas da Serra do Azeide Ponte sobre o rio Jacopiranga, extensão 100 metros Limite de município, Pariqueraçu e Registro Aí eu não gravei a descida da Serra do Azeide E nem vou gravar a subida da Serra do Cafézal Porque já tem muito vídeo aí, né Fica pra próxima Nossa, mas a gente grava Acredito eu que agora Eu devo fazer novas rotas aí A partir da semana que vem Tchau 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 Eu ainda não tô sabendo de nada, pessoal Eu tô apenas comentando, tá Que eu devo fazer novas rotas A partir da semana que vem Olá, meu Deus Teve um amigo aí que perguntou Se eu ia ficar fazendo só Rio Grande do Sul Agora, né É... Carro fixo aqui Nós já vamos partir pra outros lugares aí Deus quiser E aí 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 Altoso aí Mais uma vez aí Passando pela cidade de Registro Parque de Exposições aqui pra direita Aeroporto também E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A geladeira, pessoal, tava vendo esse barulho 14 horas, 7 minutos, pessoal O que é isso aqui? Eu achando que era a gaveta não, é a geladeira Pessoal, desci a serra do azeite todinha Sem usar freio de pedal Só no freio motor, gente Pensa num freio motor que segura E uma coisa eu vou dizer, viu Na descida, não adianta acelerar ele que ele não dá aceleração Ele conhece que tá descendo Ele sabe que tá descendo uma descida Então ele não dá aceleração no motor Parece que corta a aceleração, não adianta Você pode pisar que não vai Não acelera Ele é o tal do inteligente mesmo Ele é o tal do inteligente De Oliveira Barros Aí daqui pra direita Quinze horas, quinze nada Quatorze horas, vinte e quatro minutos Pessoal Temperatura é trinta e cinco graus Faltando aí cento e noventa e seis quilômetros Pra gente chegar Na base filial de Jundiaí Onde a gente vai encerrar o nosso dia hoje Se Deus quiser E eu vou pra casa Vou chegar, encostar o caminhão lá Abastecer Deixar tudo prontinho pra amanhã E vou dormir em casa Ah, vou dormir em casa Nossa Pareda 402 Igual a pilha Comprida E retorno a um quilômetro E vou levar Deixar tudo prontinho Deixar tudo det mundo No ar É a 거기 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minacatu 6 km, São Lourenço 93, São Lourenço da Serra, São Paulo 146 km. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem uns Tom Mini que responde a gente. Mesmo sem a gente estar com a identificação, mas tem uns que não respondem não. Esses dois que passou aqui me respondeu. Vamos lá. 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 Perímetro urbano de Miracatú. Vamos lá. 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 Estamos chegando na balança. Vamos lá. Estamos chegando na balança. Vamos lá. 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 Pessoal, 14 horas e 59 minutos Estamos chegando aqui na Serra do Cafézal Eu falei que não ia gravar a Serra do Cafézal Mas eu vou gravar, porque parece que tem Pelo que eu estou vendo aqui, tem dois carros batidos